Morro 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 Tu és a minha inspiração Para eu compor a melodia Dizer tudo o que sinto Em meu coração Juro Que sou capaz de enlouquecer Se um dia o salgueiro desaparecer Morro Sempre foi-se tradicional Não desfazendo dos demais lugares Para mim Não existe outro igual O salgueiro é legal Morro Tu és a minha inspiração Para eu compor a melodia Dizer tudo o que sinto Em meu coração Juro Que sou capaz de enlouquecer Se um dia o salgueiro desaparecer Juro Juro Que sou capaz de enlouquecer Se um dia o salgueiro desaparecer Juro Juro Juro